Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe, eu sou especialista roco aqui de acionamento de motores elétricos da Suporte Automação e hoje eu vou trazer para a gente aqui basicamente uma forma simples da gente fazer uma configuração no software CCW, que é o software gratuito da Rockwell, em algum inversor da linha Powerflex 750, tá bom? Então acompanha aí que vocês vão ver o jeito que é simples a gente fazer toda essa configuração. Só para já deixar vocês na mesma página, aqui a gente tem basicamente o endereço IP já setado, tá? Eu já fiz isso daqui de antemão para a gente e já deixei o meu IP da minha máquina no endereço de IP compatível para conseguir enxergar esse IP aqui, tá bom? E aí assim, depois que eu fiz essa configuração eu já posso partir aqui para o meu CCW, tá bom? E aí a primeira coisa que geralmente eu faço é clicar aqui em descobrir, né? E aí eu venho aqui dentro do meu RS links, tá? E aí eu venho aqui dentro do meu RS links, tá? O CCW já abre automaticamente e seleciono meu Powerflex aqui 755, que é o modelo que eu estou configurando hoje e dou um OK. E aí o meu software já vai se conectando automaticamente ao meu inversor, tá bom? Então, é... A primeira coisa que eu faço é... A primeira coisa que eu faço é... Antes de configurar, primeiro eu já consigo verificar aqui, tá? Os meus periféricos, tá? Então eu tenho ali na portão uma IHM, tá? Que seria uma IHM realmente que está plugada direto no inversor, tem um módulo de I.O de 24V, tá? O meu Powerflex 755 já vem incorporado com uma placa Ethernet IP E aí, basicamente, já me informa aqui as configurações também de fábrica do meu drive, né? 480V, 2.1A, revisão 12.002, tá? E aí eu vou fazer o que? Adicionar o meu projeto. E aí ele já vai ser carregado aqui na minha área de trabalho, tá bom? Então, esse procedimento aqui é bem simples, não existe muita complicação para a gente fazer. Então já está aqui no final. E aí aqui eu posso ver que o meu inversor está disponível, né? E aí se eu quiser, seria possível adicionar outros itens no mesmo projeto, tá? Aqui, como não é o caso, vamos dar sequência. E aí aqui eu já tenho disponível, né? Para desconectar do inversor ou carregar as informações. O que é bacana aqui, só para dar um preview do software para vocês, tá? Então aqui a gente tem uma vista geral, tá? Do nosso inversor, tá? Aparece o feedback aqui da frequência e o status dele. Aqui a gente tem os parâmetros, tá? Então aqui a gente pode selecionar para ver parâmetros também só de alguma das partes dos dispositivos. E aí a gente também, além de ter essa possibilidade de checar os parâmetros, por exemplo, só do 755, a gente também tem a opção de ir um pouco mais a fundo nessas configurações de parâmetros e pedir só para ele nos informar as configurações de dados de placas do motor, tá? Se vocês repararem, basicamente aqui nos parâmetros, quando eu coloco em todos os parâmetros e vou passando aqui, geralmente o que passa e está em amarelo, às vezes é algum parâmetro que foi substituído em relação ao padrão do inversor, tá bom? Então, na hora que a gente for entrar no meu guia de startup, eu vou mostrar como é que a gente faz para a gente não ter resquícios disso daqui na nossa memória que possa prejudicar o nosso startup do drive, tá? Depois aqui, o que é bacana é ver essas partes aqui de informações de falhas, tá? Então, aqui aparecem todas as últimas falhas e alarmes que tiveram no meu inversor, tá? E também se teve alguma coisa nas outras portas que estão incorporadas, sejam por placas adicionais ou portas já existentes no próprio inversor, tá? Informações de dispositivos, eu vou trazer as informações de todos os itens do meu inversor e os opcionais acoplados, né? Então, IHM, módulo I.O., né? Aqui ele fala até da porta de comunicação que já tem incorporada. Antes da gente entrar aqui em assistente, a gente tem o device logics, tá? Que seria basicamente um editor de lógica para que a gente possa fazer um controle dentro do nosso próprio inversor, tá? Muitas vezes, em lógica simples, a gente consegue até livrar a necessidade de um controlador autônomo para gerir, tá? Essa aplicação. E aí, após isso, eu já posso realmente ir direto para o meu assistente de inicialização do meu PowerFlex 755, tá? Então, o 755 tem um assistente e o 753 tem um assistente que é basicamente a mesma coisa. Vocês vão ver mais para frente que o que difere são algumas informações que apresentam de forma diferente, só que o formato da gente chegar até essa inicialização é no mesmo formato, tá? Tanto para o 753 quanto para o 755 e aí o guia é totalmente sequencial. Então, eu estou na tela de bem-vindo, dou um avançar. Primeira coisa, faça a restauração dos meus parâmetros, tá? Aqui ele vai falar que a maioria dos meus parâmetros vão ser alterados e eu falo o que eu desejo de continuar. Eu tenho a opção, junto aqui nessa restauração dos parâmetros, de escolher o formato de trabalho do meu inversor, se é em baixa ou em alta voltagem. Se eu quiser saber qual é o parâmetro, eu simplesmente deixo a minha seta do mouse pausada aqui em cima, né? Ele vai falar ali parâmetro 305, classe de voltagem, tá? E aqui eu determino basicamente da seguinte forma, abaixo de 400 volts, então eu utilizo baixa voltagem. Entre 401 e 480 volts, eu utilizo alta voltagem. E aqui, como o motorzinho ali é bem pequeno, é o motor de serviço normal. E aí eu dou um avançar aqui simplesmente. Para eu sincronizar o meu horário, eu posso fazer um ajuste difuso, tá? De acordo com o horário aqui do nosso país e posso, junto com o ajuste difuso, fazer uma correspondência à hora do computador. E aí quando eu estou no ajuste difuso horário correto, ele vai me apresentar aqui a data de acordo com a hora que aparece aqui na minha máquina, tá bom? Então isso daqui é bem simples. Após isso, né? Ele vai me mostrar aqui a porta Ethernet incorporada do meu inversor. Aqui ela já foi totalmente configurada por mim antes, né? Então a gente não precisa se preocupar. Basicamente vou dar um avançar. E aí realmente aqui a gente chega na parte, vamos dizer assim, importante de configuração, tá bom? Aqui eu tenho o modo de controle do meu motor, tá? Então eu tenho tanto os modos de escalar quanto os módulos vetoriais, tá? Então indução volts por hertz, né? Ele acaba que me desbloqueia algumas configurações adicionais que eu possa fazer aqui. Indução sensorless vector, ele já faz o bloqueio do que eu não preciso parametrizar, tá? E aí a mesma coisa vai acontecer para cada um desses módulos, tá? Aqui eu vou utilizar o sensorless vector mesmo e vou selecionar aqui em hertz mesmo a minha unidade de velocidade. Adicionalmente aqui, é bacana que eu teria uma opção aqui de fazer um controle de malha fechada se eu quisesse. Então quando eu tenho, por exemplo, um encoder de feedback, para eu pegar essa referência de velocidade aqui de uma forma mais precisa, tá? O que aqui não é o caso, porque o meu circuito realmente está aberto, que nem aqui a informação, tá bom? E aí eu posso dar um avançar. Aqui entram os dados do meu motor, tá? Aqui eu vou escolher se eu quero colocar a unidade de potência em HP ou quilowatts. O meu motorzinho ali, as informações que eu tenho estão em quilowatts, tá? Ele é um motor bem pequeno, de 25 watts. Então basicamente aqui em potência vai dar 0,025 quilowatts, tá? Aí quando vocês veem que eu mudar aqui de parâmetro, ele já vai me arredondar para o valor mais próximo possível, tá? Porque o parâmetro só aceita duas casas após a vírgula. Então eu não preciso me preocupar quando eu seto a informação. O próprio software aqui já se trabalha de fazer esse ajuste. A corrente desse meu motor é 0,21 amperes. A tensão, tá? Desse motor, ela é bem pequena, 220 volts, tá? Aqui como é uma aplicação basicamente simples, né? Sem carga acoplada, um motor muito pequeno e é só a fim de exemplificação, eu vou trabalhar com a saída do meu inversor, por mais que ele seja ali 480 volts em 220. Mas a ROC eu tenho, né? Dentro da linha PowerFlex 753 e 755, inversores trifásicos 220 para a gente utilizar aqui de acordo com a tensão mais indicada, tá bom? O meu motor realmente 60 Hz, 1600 RPM. Na placa que eu tenho, por ser um motor muito simples, didático mesmo, ele não tem fator de sobrecarga, mas geralmente a gente coloca esse valor aqui de acordo com o dado de placa do motor, né? Então se eu tenho lá um motor me indicando 1.10, 1.15, 1.20, é só eu setar esse valor aqui que o meu inversor vai se ajustar de uma forma mais precisa a situação do motor. E aí, por fim, 4 polos. E aí eu dou um avançar, tá? Nos módulos de parada, eu vou ter as opções aí de rampa, né? Freio, descer, inclinação com espera, tá? E aí eu vou selecionar aqui o que for mais indicado para a minha aplicação. Então, basicamente, eu vou manter aqui a inclinação, o formato de regulação lá do barramento vai ser por ajuste de frequência, e aí eu vou dar um avançar, tá? Então, se eu tivesse uma situação aqui de freio descer, quando eu fizesse essa situação, eu teria que setar algumas informações extras, né? Então, aqui eu teria o adicional dessas informações abertas para eu setar, tá bom? E aí eu simplesmente, depois de fazer essa seleção, clico em avançar novamente. O que é bacana? O software, dentro do guia dele, né? Ele possibilita que a gente selecione aí o teste de direção. Então, eu seto aqui uma velocidade, tá? E clico em iniciar o inversor. Vocês vão ver que ele está seguindo a referência. Chegou em 5 Hz. Então, aqui, só para vocês acompanharem, eu tenho meu motorzinho aqui girando em 5 Hz aqui atrás, tá bom? Então, basicamente, o que eu faço, depois de checar se essa rotação, nesse sentido de rotação, ele está correto, é falar sim ou não, tá? Antes disso, eu faço aqui a parada, tá? Da minha desaceleração, e coloco aqui o indicativo do que eu visualizei. Caso eu tivesse selecionado aqui, pessoal, a opção não, ele simplesmente, ele me traria aqui uma caixa de diálogo aqui comigo, e me informaria que a Rocco recomenda que a gente altere lá os cabos do motor para fazer essa inversão da rotação, tá? Então, eu alteraria as fases lá no meu motor. Se eu não quisesse, a Rocco tem uma possibilidade de fazer uma alteração de parâmetro. E aí, ele falaria que eu tenho que ter ciência, que eu estou fazendo uma alteração de parâmetro, e às vezes os referenciais de frente e reverso não vão seguir o referencial do que eu tenho lá no meu motor, tá? E aí, esse conceito pode ficar um pouco invertido aqui na hora da configuração. Então, o mais recomendado, quando eu vou fazer essa teste de direção, é que eu coloque sim. Quando eu coloco não, eu simplesmente, ele vai me dar a opção de eu inverter os cabos lá no campo, ou vai falar, altero via parâmetro. O que a Rocco recomenda é sempre que a gente faça essa alteração em campo, tá bom? Então, após concluir aqui, né, e o meu teste será aprovado, apesar de que está aparecendo reprovadinho porque meu software está desatualizado, eu simplesmente clico em avançar. E aí, eu vou ter duas opções, tá? Após avançar ali do procedimento do teste de direção. Eu vou ter um teste aqui possível de autoajuste, tá? Para o meu inversor pegar de uma forma mais precisa as configurações do meu motor, tá? E aí, eu posso fazer ele estaticamente, tá? Então, quando o meu motor está acoplado lá na carga, eu escolho o estático. E aí, um formato que fica um pouco mais preciso, né, com alguma alteração de parâmetros a mais, o ajuste rotacional, tá? Então, quando eu estou desacoplado da carga, né, eu simplesmente coloco aqui ajuste rotacional. E o que a gente pode verificar é que meu inversor primeiro é alimentado ali, né, ele tira primeiro as características com o motor parado, e depois ele simplesmente começa a girar o meu motor, né, porque o teste realmente é rotacional. E o meu software, ele simplesmente fica aqui ainda dando teste ainda não reconhecido, tá? Até que eu termine totalmente esse teste. Se eu tivesse escolhido errado, eu poderia abortar meu teste também, tá? Aqui, como não é o caso, eu simplesmente vou aguardar ele concluir e vou seguir, tá? Então, se eu olho aqui no meu motor, ele já está parado e eu posso avançar. Aqui é basicamente uma configuração de um ajuste de inércia, tá? O que para o nosso modo de controle não é necessário, tá bom? Depois dos testes de autoajuste, ele vem me fornecendo os tempos de rampa, tá? E as frequências máximas de rampa que eu quero trabalhar, tá? Então, aqui eu poderia trabalhar, por exemplo, com uma velocidade máxima de 60 Hz no sentido frente, e poderia trabalhar com o sentido frente como uma velocidade mínima em 10 Hz, tá? Então, essas configurações aqui ficam a meu cargo, tá? E aí eu poderia fazer a mesma configuração no sentido para trás, tá? Então, por exemplo, de menos 10 para menos 60, ou de zero para menos 60. Outra configuração bacana é que eu posso mudar os tempos de aceleração aqui e de desaceleração do meu inversor, tá? Junto com essa mudança de tempo, eu também posso selecionar aqui uma suavização dessas curvas que são lineares, tá? Então, vamos supor que eu queira trabalhar com uma curva aqui com ajuste de 10% de suavização na minha rampa. O inversor vai se tratar de fazer essa rampa suavizada para a gente, tanto na aceleração, quanto com a curva S na desaceleração, tá? E aí, quando eu faço um ajuste desse formato, basicamente eu tenho um incremento do meu tempo real de aceleração, tá? Geralmente é proporcional aí ao tempo que eu selecionei juntamente com o incremento da suavização da curva, tá? Então, é bem simples realmente, tá? E aí eu tenho os modos aqui de direção, tá? Então, eu tenho, por exemplo, modo de direção unipolar, né? E tenho também a possibilidade de desativar a minha reversão. Se eu seleciono aqui desativar, ele simplesmente me tira a necessidade de eu ter que configurar os parâmetros de reversão, tá? Então, eu tenho essa possibilidade também, tá bom? Então, aqui é unipolar e eu sigo. Aqui eu tenho minha referência de velocidade, tá? Então, eu vou escolher se eu vou querer que ela seja em hertz ou RPM, tá? A referência de velocidade, eu vou ter que escolher de onde que ela vai vir. No caso aqui, a princípio, eu estou utilizando a referência de velocidade pela própria IHM que eu tenho ali de acessório no meu inversor. Mas se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, pegar meu módulo e utilizar alguma entrada analógica do meu módulo, tá? Vocês vão ver que ele vai falar aqui pra gente a referência de velocidade alta e a referência de velocidade baixa, tá? E aqui ele vai fazer também a questão lá da minha entrada. Aqui está configurada em 0 a 10 volts, mas ele vai me falar quanto que é o valor mínimo de tensão e o máximo que eu vou utilizar lá nesse autoajuste, tá? E aí, basicamente, também eu tenho uma opção de escolher se eu tiver uma perda de energia nesse sinal analógico pra que eu tome uma outra decisão, tá? E outra coisa importante seria eu realmente, na hora que eu faço essa seleção aqui, selecionar lá dentro da minha placa, né? E inserir lá um potenciômetro pra eu fazer esse ajuste, tá bom? Então, é bem simples aqui a configuração, tá bom? Aqui eu voltei realmente pra minha IHM porque eu não tenho nenhum potenciômetro ligado. E aí, o mesmo eu poderia fazer de referência de torque, tá? Com essa mesma possibilidade, incrementar, por exemplo, o torque com a minha entrada analógica da minha placa adicional do meu inversor. Ou, se fosse um 753, incrementar o torque já na própria placa de controle principal, porque a placa de controle principal vem com entradas e saídas analógicas e digitais, tá bom? Então, basicamente, essas aqui são as diferenças, né? Então, o próprio software, ele já reconhece automaticamente o inversor que a gente tá trabalhando e facilita toda essa disposição das informações, tá? Aqui existe um controle aí de posição, ponto a ponto, mais avançado, tá? Onde a gente faria, basicamente, aqui uma malha e determinaria aqui os limites de avanço, com os tempos de aceleração necessário, pra gente ter um ajuste preciso, de acordo com alguma necessidade de alguma aplicação. Aqui não é o caso, então eu vou avançar. Outra coisa bem bacana do software é que ele tem também todos os IOs aqui disponível pra que eu configure, né? Partida dois fios, partidas três fios, frente, reverso, tá? Tudo aqui na minha tela, tá? Então, basicamente, eu escolho o tipo de partida, se é dois fios ou três fios, e escolho as entradas aqui, por exemplo, que eu vou utilizar da placa de I.O. pra receber esses sinais, tá? E aí eu aplico essas configurações pra que eu possa fazer a partida via botão, ou se for uma ligação aí via CLP, trazendo direto da saída lá digital do CLP pro meu controle do meu inversor, tá bom? Então, e também, juntamente com os modelos de partida e parada ali do inversor, eu também tenho algumas outras funcionalidades aqui das entradas, tá? Então, uma possibilidade que eu tenho também é, por exemplo, habilitar aqui a permissão do inversor pra só no momento que eu tivesse a entrada digital habilitada, pra eu poder partir meu inversor. Então, aqui eu determinaria um bitzinho ali, né, da minha placa de I.O. que eu quero fazer esse controle pra que ele, quando ele estiver ativado, eu possa partir. Se por acaso lá no campo tem alguma condição que me impossibilita, por mais que eu apertasse o start lá do meu inversor, ele não seguiria a referência de partida, tá? E aí a gente vem também aqui, por exemplo, com uma limpeza auxiliar de falha, né? Se a gente quisesse colocar algum botão direto lá na porta do painel, tá? E não quisesse fazer isso daí via IHM, tá? Então, tem uma sequência aqui de possibilidades bem bacana pra gente configurar, tá? Outra opção também que a gente tem é a saída relé, tá? A gente pode determinar a saída relé o tempo que a gente quer ela ligada ou desligada, tá? E aí a gente pode pegar, por exemplo, parâmetros, né, aqui do inversor, alguns status, tá? Por exemplo, se existe algum status de inibição no inversor, se existe algum status da unidade, né? Se ele tá parado, acionado, se existe alguma falha. Então, tudo isso a gente consegue configurar também na saída relé da minha placa auxiliar ali ou na própria saída relé do 753, se fosse o caso, pra que a gente utilize, tá? Aqui, por exemplo, tem a saída relé 0 e tem a saída relé 1, tá? E também eu tenho minhas saídas analógicas, né? Onde eu posso fazer as minhas determinações ali de feedback, por exemplo, de velocidade, corrente de motor ou até também a possibilidade de outras informações que eu quisesse, tá? E aí fazendo daquele mesmo formato da entrada analógica, né? Pra configurar aqui, definir os valores máximos e mínimos e a faixa ali que vai trabalhar a tensão, tá bom? Então vocês vão ver que a saída 0 aqui, ela tá dando um exemplo de feedback, de velocidade, né, de hertz. E a saída analógica 1 tá dando um exemplo aqui de corrente de saída, que geralmente são os feedbacks mais comuns que a gente tem aí nas saídas analógicas, tá? E por fim, o meu guia, ele vai me trazer a possibilidade de eu configurar alguns links de dados, tá? Seria uma forma aí muito mais eficiente da gente fazer isso, tá? Tando já disponível lá na nossa porta de comunicação dados de entrada e dados de saída do meu inversor, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades, tá? Então quando eu quero, por exemplo, pegar algum status lá do meu controlador pra permitir, por exemplo, a partida, alguma informação do meu controlador pra trazer pro meu inversor, às vezes, de referência de velocidade, eu posso utilizar esse link de dados. E da mesma forma que eu também posso pegar os dados do meu inversor e mandar eles lá pro meu supervisório, né? Pro meu controlador, pra que a gente possa, por exemplo, exibir isso daí no meu HM. Então aqui eu tenho uma quantidade de links de dados, né? Então tanto pra entradas quanto pra saídas, tá? E aí eu poderia fazer essa configuração de forma muito simples. E no final, basicamente, ele me mostra as alterações realmente que eu fiz no guia de assistência aqui de inicialização do meu PowerFlex, tá? Eu posso, se eu quiser, deixar lá na porta do meu painel, porque tem um projeto lá, tem alguma coisa que vai ajudar alguém que, às vezes, por futuro, possa querer mexer em alguma configuração, posso imprimir essa tela aqui e todos os parâmetros que eu tivesse alterado aqui nessa configuração, eles seriam disponibilizados, tá? E aí eu colocaria lá pra deixar disponível, né? Quando eu faço a seleção da impressão. E aí, por fim, pessoal, se basicamente eu concluir aqui, eu simplesmente vou dar um concluído, tá? E eu já tô pronto, basicamente, pra poder partir meu inversor ou fazer qualquer necessidade que a gente tem aí, tá? De colocação em rede, tudo já disponível, tá? Então, esse guia aqui que eu fiz pra vocês é simplesmente pra que eu possa auxiliar vocês aí na utilização de um software que a gente tem disponível, né? O CCW é totalmente gratuito, basta a gente fazer um cadastro lá e fazer o download do software lá no site da Rockwell, tá? E aí vocês já teriam todas essas funções aí disponível de antemão, tá bom? Então, a gente aqui da Suporte de Automação, a gente fica disponível aí, se vocês tiverem dúvidas, basta entrar em contato com a gente. E a gente vai sempre tentando aí trazer novidades, atualizações pra que vocês possam acompanhar todas essas inovações tecnológicas e essas facilidades, né, que a Rockwell busca desenvolver pra gente, tá bom? Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.